Qual é a coisa, jogador? Tu quer gift cardzinho, não quer? Então pega a visão, fica aqui no vídeo até o final, que até lá a gente vai liberar dois códigos de gift card pra você esgatar lá no Google Play, tá certo? Se você não conseguir pegar hoje, não tem problema. A Prota solta vídeo com o código de segunda a sexta, todas as 5 horas da tarde, tá bom? E cê bora pro vídeo. Eu sei, eu sei que tu tá vendo esses caras aí dar esses punhinhos de pereleca saltitante de acrobata de circo no Instagram, e tu tá querendo fazer igual, mas você não consegue, né, Moisés? Não consegue, né? A gente sabe disso e foi pensando em você que a gente preparou esse vídeo aqui, meu parceiro. Bora que bora! Rapaziada, antes de mais nada, a gente queria agradecer a sua presença e por confiar na Prota, cara, porque sem você a gente não seria nada. Já é? Se liga aqui então. Toda essa movimentação de insta player tem uma técnica de executar, beleza? Tem uma maneira de fazer. O que cê acha que os caras fazem só? O quê? Só faz isso jogando, brincando? Errou feio, mano. Errou rude. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Existem algumas qualidades a serem aperfeiçoadas por você e você, cara, precisa fazer isso bem pra poder desempenhar esses procedimentos com qualidade. Ó, são elas. Trabalho de movimentação, memória muscular, tá? A gente já falou bastante disso. Organização do rude e sensibilidade e muito, muito treino. Vamos lá, movimentação. Começando, senhores, com o trabalho de movimentação, beleza? A gente sabe que pra você ser aquele movimentudo, você precisa se movimentar, se mexer. É óbvio, né? É movimentação, tem que se mexer. Quando você fica muito tempo parado, cara, se o inimigo sabe onde você tá, ele consegue se preparar melhor pra qualquer coisa que você vai tentar fazer. Então, cara, não fica parado. Se ficar parado, é a capa. Já dizemos que caberia, né, mano? Então, tenta ao máximo se mexer. Mas assim, como se mexer? Como é que eu vou me mexer? Só girar na loja? Só mexer ali com o bonequinho? Claro que não, cara. Cara, olha só como é que são as mãos do Insta Player. Como é que ele se movimenta? Você acha que ele só gira na loja, nessa quantidade toda de comando que ele tá fazendo aqui? Não, né, mano? Pô, o cara não para um instante de se mexer. É a grande quantidade de execução de comandos que ele faz na tela do celular dele que faz ele, de fato, sem os tapetes de qualidade conseguir bater vários botões dentro da tecla dele em pouco tempo, beleza? O cara tira, agacha, dá gel, pula, gira a câmera, acerta, capa tudo isso em menos de um segundo, tá? Ah, um detalhe maneiro, tá? Sabe que ele nem sempre acerta essas balas na cabeça, já é? Quando ele posta esse videozinho aí, ó, que você vê no Instagram, que ele jogou várias e várias partidas e errou várias e várias vezes, tá bom? Então, ó, não cai essa de ver vídeo no Instagram e falar, caraca, pô, o cara joga muito. Olha aqui, o cara jogando, olha só. Aparecem mais bonitas, mais felizes e ótimas em tudo que fazem na internet e no Instagram. Mas na vida real, pode ser outra coisa. Então, ó, fica esperto, já é? No mais, cara, tenta sempre trabalhar essa movimentação de uma maneira que você não erre nos seus botões. Quando você começa a acertar tudo sempre, sua movimentação vai estar, ó, no talo, irmão. Memória muscular. Rapaziada, uma curiosidade maneiro. Você sabia que existe uma maneira do seu sistema nervoso e seu sistema muscular conversarem pra facilitar os seus comandos, como, por exemplo, levantar um copo pra beber? Cara, você faz isso com muita frequência. Você acaba nem sabendo, você faz e nem sente, entendeu? Você nem percebe. Você faz com tanta facilidade que você não vê. Bom, a mesma coisa funciona com os comandos que você opera no seu celular, no seu teclado. Seja mobile ou seja o molhador. Quanto mais frequência você joga, mais você se acostuma. Ó, vou dar um exemplo. Se você tiver o mesmo HUD há muito tempo, tenta abrir o seu HUD e deixar todas as teclas transparentes. Você muito provavelmente não vai sentir diferença. Porque chega uma hora de tanto praticar, você já sabe instar tudo. Ah, mas Prota, como é que isso vai me ajudar a ter movimentação tão sonhada de instapê? Simples, jogador. Pra você saber se movimentar assim, você geralmente consegue fazer os seguintes comandos automaticamente, de preferência, né, se arma de rush ou de longa distância. Pular, girar a câmera na direção do seu inimigo pra tentar facilitar o capa. Tentar acertar o capa e de preferência acertar, né. Olhar pra baixo, selecionar o gel, botar o gel no chão e repetir todos os processos, tá? Quando você fizer todos os passos que a gente acabou de dizer e não errar de vez alguma, cara. Parabéns, cara. Você teve um grande progresso. Parabéns. O que importa, cara, é praticar bastante pra fazer com que sua memória tenha os comandos já memorizados lá, gabaritado, mano. Porque isso vai facilitar, mano. Então, não dá mole. Pode treinar bastante. Casseta de treino aí. Ué, rapaziada, a gente tá muito feliz em saber que você ainda tá no nosso vídeo, velho. A gente estuda e se dedica bastante pra poder trazer muito conteúdo de qualidade e fazer você melhorar. Obrigado, hein. Na nossa vida, cara, quanto mais a gente se organiza pra fazer tudo, tudo mesmo, velho, tudo. A gente aumenta o desempenho, faz tudo melhor. Seja pra estudar, pra trabalhar, pra sair pra uma festa, pra se divertir. Mano, pra tudo. Inclusive, para o Free Fire, tá? Você não vai progredir se você não se organizar. Você precisa ter hora pra jogar, ter hora pra dormir, ter hora pra descansar, pra fazer tudo, tá bom? Organização e rotina nos levam ao sucesso. Curiosidade de maneira aqui pra vocês. Nas game houses lá, da Loud, do Fluxo, da IMTZ e todas essas equipes gigantescas do cenário de esportes, não só do Free Fire, mas também de outras modalidades. Tem cozinheiro, tem nutricionista, tem academia, né, com fisioterapeuta, tem equipe técnica, com coach, com analista e, mano, tudo mais. Tudo isso? O competitivo tem alto padrão e é organizado. Então, por que você também não vai ser organizado? Se você tá jogando e errando o HUD, errando o gel, errando o capa, cara, tem que ajustar, mano. Olha onde você tá errando e melhora. Tá errando o botão? Pô, muda de lugar. Aumenta, diminui, bota o lugar que você acha melhor. Ah, tá errando o capa? Ah, não tá subindo muito pra cabeça? Aumenta a sensibilidade um pouco das miras, cara. Tá arrastando e passando da cabeça? Diminui a sense. Apenas mantenha esse HUD personalizado, mais organizado, de uma forma que você não cometa erros bobos como errar o botão e errar o capa. Já é? E por fim, senhores, treine, treine, treine e treine mais, tá? Rapaziada, você acha que esses atuais jogadores aí de free-fire que estão na série A, na série B, jogando NFA, você acha que esses caras simplesmente não treinam, que só jogam bem e tem esse desempenho incrível aí que todos eles têm? Ah, claro que não, né, mano? Todo grande sucesso que você tem, mano, é porque você treinou o tempo todo. Você não consegue essas coisas por sorte. Então, cara, treina, treina e treina pra que você consiga chegar no nível desses caras. Não adianta, mano, fazer um grande estudo pra vocês, pensando tudo pra vocês, chegar pra vocês, ó, precisa treinar e vocês não treinarem, beleza? Tem que ter treinamento pra poder ter progresso. Sem treinamento, não tem resultado. Fechou, rapaziada? É isso, um beijo. Fui!